Fala galerinha, eu venho trazendo pra vocês esse projeto maravilhoso que infelizmente está na baixa total que é a FEG Token, galera, eu que sou investidor de FEG Token, fico muito triste, ele não deslanchou mesmo com a subida do Bitcoin e agora está caindo 8.61%, está sendo cotado nesse momento a 29,16%, a sua capitalização de mercado está em 122 milhões de dólares e o seu volume nas 24 horas foi só de 988 mil dólares, muito baixo, o volume vem caindo um 84% de alta no volume, mas o volume vem caindo dia a dia e o que aconteceu? Seus holders continuam aumentando, estamos em um milhão e pouco de tokens, aqui tem a FEG, tá pessoal? FEG.com, o site da FEG muito bem estruturado, vem falando sobre todos os projetos da FEG, entre outras coisas Se você quer mais notícias, já chegou até aqui, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo Seu like é muito importante para o meu canal, vamos prosseguir o vídeo Aqui procurando notícias sobre a FEG Token, não tem nada de muito novo, aqui a sua Smart DeFi, o modelo de token mais inteligente criado apresentando o primeiro sistema Smart DeFi, tudo em um mundo só Aqui eles vêm falando sobre esse projeto deles da Smart DeFi, eu achei muito legal, tá? Muito bem feito, depois acho que vocês devem dar uma olhada Aqui é o Twitter da FEG, não tem nada de novo, tem a ROX agora Entre outras coisas, mas nada que empate no mercado a subida da Baby Doge A perpetua o incremento da Smart DeFi, a ROX, tá? E aqui tem a sua carteira 2FA, a Grafeno Que até agora eles dizem que é inraqueável, tá? Não tem como hackear essa carteira Eu acho muito legal, tá? Proteja seus ativos criptográficos A mais nova, moderna, segurança blockchain por meio de autenticação de dois fatores na cadeia Eu acho muito legal esse projeto de 2FA também Segurança em três camadas, 2FA na blockchain Nenhum hardware necessário Muito legal esse projeto da FEG Token Mas o que tá acontecendo que a FEG Token não deslancha O beta da FEG X, tá? Aqui ó, esse aqui é o beta Tem os ativos aqui, ainda só tem o FEG X e o FEG USD e o BNB Como eu falei no último vídeo pra vocês, ó E aí a FEG Token tá bem legalzinha, tá? Essa DEX descentralizada, achei muito legal Eles fizeram uma evolução muito boa Aqui tem a ROX, ó E você já pode pegar aqui a ROX direto da FEG Token E BNB, ó Você pode comprar Olha que legal, pessoal Uma evolução aqui A primeira moeda No ecossistema da descentralizada FEG Token A ROX tem a FUC também aqui, ó Que você pode comprar direto da FEG X As moedas estão sendo implantadas Muito bom Olha que subida maravilhosa da FUC E acho legal, pessoal Que a DEX tá crescendo Tá começando a crescer Tá começando a colocar os pares de criptomoedas Você pode comprar e vender aqui na DEX E ter o seu lucro Agora vamos pro gráfico ver o que tá acontecendo Na FEG Token Que tá numa queda desgovernada Eu vou começar pelo semanal E vou falar pra vocês o seguinte Vou reduzir esse gráfico ao máximo E vou puxar uma linha de tendência de alta Que é essa aqui Que infelizmente pra mim foi perdida E agora o ativo pode amargar uma grande queda Tô falando em uma queda mais acentuada da criptomoeda Podendo até ganhar 1-0 Que isso, Raul Mario, ganhar 1-0 Pode ganhar 1-0, pessoal A queda pode ser mais acentuada Perdendo esse fundo aqui E perdendo a entrada na Gate Hill A gente pode ver a FEG cair bastante, tá? Não sei se é o fundo do poço pra FEG Mas caindo desse 15,55 aqui Pode ser uma grande oportunidade Jamais vista na FEG Para os investidores Como pode ser o último suspiro da FEG Caso o Bitcoin faça uma nova pernada de baixa E caia bastante Para quem acredita no investimento Aqui pode ser uma oportunidade maravilhosa pelo semanal Tem outro suporte aqui Vou traçar um suporte aqui Mais acentuado no 24 Caso ela perca esse 24 A gente pode ver o gráfico No Apocalipse Zumbi Aí você fala Ah, Raul Mario, mas isso é muito difícil O alvo tá muito grande Pessoal, se você pegar E projetar um alvo Né? Aqui que é esse fundo aqui, ó E esse topinho aqui Deixa eu trocar aqui Esse topinho aqui, ó Com esse alvo aqui Vejam bem Que o alvo de FIBO é ganhando um zero Tá? Ganhando mais um zero Lá no 100% de FIBO 882 Isso porque eu tô sendo conservador E não tô usando toda essa pernada aqui Pra baixo Porque se eu considerar essa pernada toda aqui pra baixo Ele vai ficar negativo Que eu acredito que não aconteça Ainda tem a entrada na Gate Eo Que foi quando ela começou seu crescimento Então tem todos esses suportes 100% de FIBO 882 É muito 0,010% de FIBO 882 É muita queda, pessoal Então vamos ver como ela vai se comportar agora com a volta do Bitcoin Vamos esperar o Bitcoin Vê, ó Você vê que no diário é queda Diário tá caindo Canalzão de baixa Tá guiando o mercado Aproveitando todos esses topos aqui E você vê um canalzão de baixa E o que ela tá buscando É o fundo desse canal Perto do 26 Tem os suportes aqui Que eu tracei pra vocês Mas pode ser que a moeda Ainda caia muito O bicho tá pegando Pra FagToken Mesmo com todos esses lançamentos Mesmo com toda essa evolução A FagToken tá deixando o investidor bolado Eu tenho bastante FagToken, tá? Tenho alguns dólares em FagToken Se ela bater nesse 24 Eu vou comprar mais uns 20, 40, 50 dólares Por aí, não sei Vai depender de como eu vou estar de capital no dia E aí, caso ela não bata o Bitcoin retorne Eu volto a investir Só acima da média de 100 Fora isso, continua a tendência de baixa no diário Tendência de baixa no semanal Tendência de baixa em todos os lugares Para FagToken Pra você que gosta das minhas análises Aproveita, se inscreve no canal Eu acho que isso é uma grande oportunidade De entrada no ativo Não dou recomendação de compra ou de venda Seu like é muito importante pro meu canal E fui, galerinha Aquele abraço